Olá pessoal, na aula anterior aprendemos sobre as regulamentações estabelecidas pela NR31 para prevenção de acidentes e doenças do trabalho no meio rural em suas diversas atividades. Nesse vídeo iremos falar sobre a importância da higiene pessoal para a nossa saúde e autoestima. Anotem as dúvidas que surgiram ao longo dessa aula e vocês podem postá-las em nosso fórum Tira Dúvidas. E não se esqueçam de consultar sempre o material didático e complementar na sala virtual. Cuidar de si mesmo e da sua saúde é importante não só para você, mas para todos que estão à sua volta. Ser limpo e saudável corresponde a uma boa qualidade de vida, além de ajudar na autoestima, que é muito importante tanto para as mulheres quanto para homens. Se você é o tipo de pessoa que cuida somente dos outros depois de você, mude isso já. Antes de todos e de qualquer coisa, você deve se amar e estar bem consigo mesmo. Só assim poderá mostrar aos outros o que tem de melhor. A higiene pessoal envolve os cuidados que a pessoa deve ter com a saúde para que seu corpo fique longe de bactérias e vírus que podem estar presentes em diversos atos feitos ao longo do dia. Atitudes simples como tomar banho, lavar as mãos, escovar bem os dentes e usar roupas limpas e adequadas são importantes para que a saúde continue estável e o corpo limpo. O banho é importante pois a pele humana possui milhões de glândulas que produzem suor e substâncias parecidas com sebo. Se não limparmos nossa pele vai surgindo um acúmulo gradativo dessas substâncias que se somam às sujeiras exteriores. O banho faz bem para a saúde de quem toma e também para as pessoas que convivem com ela. A falta do banho frequente pode gerar assaduras, mau cheiro, micoses, corrimento, sarna, piolho e infecções urinárias. Outra atitude simples que afasta para longe de você muitas doenças é o hábito de lavar as mãos. Sempre que você toca em alguma coisa superfície ou objetos ao longo do dia, você adquire bactérias e vírus em suas mãos. É importante lavá-las com água e sabonete líquido ou com álcool. Sempre que a mão entra em contato com os olhos, nariz ou boca, os germes ali encontrados infectam o nosso organismo, podendo originar doenças. Por isso é tão importante lavar as mãos, principalmente antes de lavar comidas ou comê-las. Quando estiver tratando de feridas ou dando remédios, tocando em pessoas doentes ou feridas e introduzindo ou tirando lentes de contato. É importante lavar as mãos depois de preparar a comida, ir ao banheiro, tocar em animais ou brinquedos, segurando algo que pode estar contaminado, como lixo, tossir ou espirrar. Não lavar as mãos pode resultar em contaminação e desenvolvimento de doenças virais, bacterianas e fúngicas. As nossas unhas também devem estar sempre limpas. A sujeira que fica armazenada na parte de baixo da unha pode ocasionar infecções por bactérias quando a pessoa coloca a mão na boca. Fiquem atentos à falta de cuidado com as unhas. Pode gerar verminoses e doenças intestinais. Nossas roupas também contribuem com a higiene pessoal. Saber que o corpo regula a temperatura de acordo com sua exposição é importante para sabermos qual roupa utilizar. As roupas devem ser confortáveis e folgadas. Nunca utilize roupas íntimas repetidamente sem lavá-las antes. A higiene genital é importante para evitar infecções. Usar roupas sujas ou inadequadas podem ocasionar corrimentos, infecções urinárias, mau cheiro, celulites e outras doenças. Muitas pessoas não sabem, mas escolher o sapato certo também faz toda a diferença para o cheiro dos pés. Sapatos fechados que não deixam o suor sair fazem com que o mau cheiro fique impregnado nos pés, gerando o famoso chulé. Prefira sapatos mais abertos e não use o mesmo sapato vários dias seguidos. Quando utilizar tênis, escolha um meia de algodão e, se puder, passe talco antes de colocar as meias. A falta de cuidado pode gerar mau cheiro e micose. Outra atitude muito importante da higiene pessoal é escovar os dentes sempre que ingerir algum alimento ou pelo menos três vezes ao dia. De preferência depois do café da manhã, do almoço e quando for dormir. Nunca durma sem escovar os dentes. Limpe-os interiormente e exteriormente. Não se esqueça de lavar a língua, local onde ficam alojadas muitas bactérias. Troque sua escova de três em três meses ou se perceber que ela está desgastada. Nunca se esqueça de usar fio dental. A saúde bucal é importante também para a estética das pessoas. Todo mundo gosta de ver um belo sorriso no rosto. A falta de escovação gera mau hálito, cáris, tártaro, placas, problemas nas gengivas, sensibilidade, reumatismo infeccioso e gengivite. A higiene das axilas também é muito importante. Quando as bactérias ingerem secreções de glândulas apócrinas, o suor do metabolismo extraído produz um cheiro desagradável, conhecido popularmente como CC. Este é um problema mundialmente conhecido e preocupante para muitas pessoas. A limpeza das axilas é importante para que esse cheiro não seja contínuo. evite usar roupas de sintético, use desodorantes todos os dias, tome banho diariamente, tenha sempre em mãos desodorante ou perfumes. Caso transpire demais, procure um dermatologista para que ele te aconselhe o que deve ser feito no seu caso. Lavar sempre seus cabelos também é uma atitude de higiene pessoal. Ao menos duas vezes por semana é importante que o cabelo seja lavado para que fique com impressão limpa e com o cabelo mais macio. A falta de limpeza gera desconforto para pessoas que estão em volta, pois gera caspas que ficam à amostra e mau cheiro. Cabelos limpos elevam a autoestima da pessoa e fazem com que se sintam melhor. A falta de higiene capilar provoca caspas, piolho, mau cheiro, oleosidade e queda de cabelo. Nosso rosto também precisa de cuidados especiais. Nossa pele tem purezas que devem ser retiradas para que não haja o acúmulo delas. Sendo assim, lavar o rosto diariamente com sabonete é importante para que a pele continue sempre limpa. Já existem produtos para remoção de purezas do rosto. Se puder, use-os sempre antes de dormir. A pele ficará muito mais bonita e limpa, evitando o aparecimento de espinhas e cravos. Então é isso, pessoal. Essas são as principais atitudes de higiene pessoal que ajudam a manter o nosso corpo e organismos saudáveis e limpos, evitando muitas infecções e doenças. Cuidar de nós mesmos faz parte da segurança para nossa saúde. No próximo vídeo falaremos sobre a higiene ambiental. Ficamos aqui e até a nossa próxima aula. Tchau.